57 anos de história, 57 anos de muitas conquistas. De história o Godói passa de um século, da antiga São João dos Pobres, aqui o Contestado muito forte presente conosco, quanta coisa aconteceu aqui, são as nossas origens e o que nós temos que fazer por esse povo querido é trabalhar cada vez mais. Eu, Paulo Camargo, nossa equipe, somos eternamente gratos pelo voto de confiança, por eles terem nos oportunizado a deixar nós escrever uma história, e eu não tenho dúvida que vamos deixar aqui um legado de boas ações para essa querida população de Matos Costa. Viva a França! Viva a França! Viva a França!